Bom dia a todos mais uma vez. Passando aqui para, como é que se diz? Reafirmar total apoio. Fico muito feliz com a iniciativa do vereador Bruno na comunidade da tribo, comunidade essa que eu sempre estive presente, dona Anicinha, a todos aí, e dizer a todos da comunidade, em especial aí na construção, no momento no que precisar, da vereadora Fairuzzi de Chico da Galinha. Contem sempre comigo. Sempre, sempre, sempre. Um bom dia a todos.